Oi galera, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo e o vídeo de hoje é um vídeo que eu sei que vocês amam demais, gente. Nossa, chutei vocês, perdão. É um vídeo de usados da semana. No caso agora, temos a nossa, deixa eu pegar com cuidado, bandeja da semana. Gente, eu tô tão feliz porque eu comprei essa bandeja, inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Porque essa bandeja, ela é simples, mas sabe aquele negócio que dá um tchan na penteadeira, na sua, no seu, enfim, onde você deixa o negócio dos seus perfumes tudo? Então, dá um tchan a mais, eu achei que ela ficou linda, ficou clean, ficou chique, todos os perfumes aqui dentro, gente, é a coisa mais linda do mundo. Então eu vou deixar o link aqui, porque ela foi muito baratinha, eu vou deixar aqui no box de informações. E foi pela Shopee, gente, então vocês sabem que na Shopee a gente encontra, assim, o melhor preço, né? Vou deixar aqui, chegou super certinho, super bem embalada, maravilhoso. E vou deixar também o link do nosso grupo no WhatsApp, grupo de promoções, porque lá no nosso grupo eu já compartilhei essa bandeja com vocês, tá? Já coloquei link, enfim. E aí, se você gosta de comprar online, se você gosta de comprar na Shopee ou na Amazon, que também é uma das plataformas que tem, assim, os melhores preços, vou deixar o nosso grupo de promoções aqui do WhatsApp, tá? Eu posto promoções todos os dias, não é aquele grupo que fica toda hora postando promoção, não. Por quê? Eu seleciono os links pra vocês. Então, seleciona o melhor preço. Ah, eu quero postar, sei lá, de um perfume. Vou lá e seleciono o melhor preço. Inclusive, essa semana eu fiquei muito feliz, porque teve gente que me acompanha no grupo, que já tá no grupo há um bom tempo, que conseguiu comprar perfume importado lá no E3or, sabe? Da Lancome, por 250 reais. Onde na vida você encontra esse perfume por 250 reais? E eu consegui compartilhar esse link e eu vi que as meninas amaram e compraram, não só lá no E3or, mas compraram também da Calvin Klein. Da Kate Perry, que tava com preço excelente. Gente, teve um, gente, que eu postei da Gramado, de camomila, se eu não me engano, que tava por 20 reais. Vocês acreditam? Então, assim, vai me acompanhar nesse grupo se você gosta de fazer compra online, porque vale muito a pena, tá? Vou deixar o link aqui pra vocês também. Vou parar de enrolar e bora falar de usados da semana. Bom, vou começar, gente. Vou pegar aqui da minha bandejinha, vocês vão ver aqui. Vou começar. Qual que é o critério aqui dos perfumes usados? Eu tô separando de pouquinho em pouquinho, sabe? Então, como os meus perfumes ficaram muito no alto, quem acompanhou aqui a tour do quarto viu que ficou até lá em cima. Então, é muito complicado de você pegar todos os dias. No domingo, no caso hoje, eu venho, gravo pra vocês tudo que eu usei na semana que passou. Vou tirar esses perfumes e guardar. E vou fazer uma nova bandejinha. Então, é onde eu vou subir em escada, pegar o perfume que tá lá em cima, que faz tempo que eu não uso, e vou separar pra mostrar pra vocês. Então, teremos uma grande variedade. Bom, de hidratante, gente, eu separei isso daqui. O Velvet Petals da Victoria Secrets. Eu amo esse cheirinho, essa fragrância. É uma fragrância... Gente, é uma delícia. É um docinho mais rosado, com flores. Mas muito docinho, extremamente cremoso. E esse hidratante aqui, ele é muito líquido, sabe? É um hidratante que não é muito espesso. Então, logo que você passa, a pele já absorve. E ele é muito fácil de espalhar. Então, amo esse hidratante. Aí, eu usei ele essa semana. Outro hidratante que eu usei, que na verdade é pra área do colo. É esse daqui da Jafra. Que a minha parceira, né? Que já foi minha parceira. A Ana, ela me mandou. E eu amo esse hidratante aqui. É o Royal Jelly. Gente, esse hidratante, além de chique, porque olha essa embalagem. Ele hidrata muito essa parte do colo e ele deixa com leves brilhinhos, sabe? Eu gosto muito dele. O cheiro é um cheiro de flores. Só flores. Nada doce, nada disso. E bem atalcadinho. É um cheiro que talvez pode incomodar algumas pessoas. Mas a qualidade do hidratante é maravilhoso. Então, usei ele. De Body Splash, eu separei esse daqui também, da Victoria's Secret. Que é o Pure Seduction. Amo esse cheiro, gente. Amo essa fragrância. Nossa, é como se fosse uma bala house de frutas vermelhas. Bem docinho. Nossa, eu amo esse cheirinho aqui. É muito refrescante, sabe? Ele tem até como se fosse essa pegada mais mentoladinha, mais gelada. Amo essa fragrância. E de Body Splash, desodorante corporal, enfim. Também usei. Inclusive, é o meu cheirinho de hoje. Esse daqui da Natura, o Biografia. Eu usei ele, gente, porque eu tô com saudade. Desse cheiro. Gente. Eu tinha o perfume e o meu perfume acabou. E eu quero muito comprar. Porque esse cheiro aqui é o cheiro da minha mãe. Eu lembro de quando eu era adolescente que minha mãe levava esse perfume na bolsa. Amo esse cheirinho aqui. Daí usei, ó. Desceu até consideravelmente bem. Eu vou comprar o perfume. Inclusive, vou deixar o nosso cupom de desconto da Natura aqui. Vou deixar no box de informações. Vou deixar o link da Carol também do Espaço Natura. Porque vocês conseguem comprar a Natura com o melhor preço. Vocês sabem disso, né? Então, vou deixar tudo aqui pra vocês. Bom. Aí, temos o quê? Eu usei essa semana esse daqui da Parfum Brasil. Que eles me enviaram. Que é o Celina. Ele é inspirado no Delina. Aquele perfume bem famoso. Inclusive, caré. É um perfume importado. De uma marca de nicho. Perfumaria de nicho. Então, ele é muito caro, gente. E a Parfum trouxe esse daqui. Que, inclusive... Gente, ele é muito... Não tá querendo focar, querida? Tá focando no meu rosto. Peraí, gente. Ele é muito parecido. Muito. E é lindo, né? Essa embalagem aqui. Apaixonada nessa embalagem. Esse acabamento fosco. Meio que parece que emborrachado, sabe? Dá uma pegada muito boa. E esse perfume é maravilhoso, gente. É um perfume floral adocicado. Com a saída um pouco cítrica. E você vê... Tipo, não tem nenhum outro perfume que eu posso falar pra vocês que parece. Que eu conheça, pelo menos. Gente, é um perfume muito chique. Muito elegante. Ele tem frutas aqui. É um perfume muito sofisticado. E eu gosto de usar pra ir trabalhar. Porque eu acho que traz todo esse air sofisticado, sabe? Gente, esse perfume é maravilhoso. Eu acho ele muito chique. E aí eu separei pra usar essa semana. Usei também esse daqui que tava esquecido, gente. Que eu amo. Lá Vitor Rintense, da Eudora. Essa embalagem é maravilhosa. Eu usei, inclusive... Não sei se vocês perceberam... Ai, esse perfume... Nossa, além da embalagem, a fragrância é maravilhosa. Eu não sei se vocês perceberam. Quem me acompanha aqui talvez tenha percebido. que eu tô colocando enquetes na minha comunidade praticamente todos os dias. E agora eu vou começar com a rotina de ter enquetes todos os dias. Porque é uma forma da gente brincar, de eu conhecer o gosto de vocês. E essa semana eu postei uma enquete com esse daqui. E aí eu sempre faço isso de historinha, sabe? Eu acho maravilhoso. Eu coloquei assim, ó. Enquete do dia. Sempre começa assim. E é enquete com fotos. Então dá super pra você interagir, comentar, votar. Gente, é maravilhoso. Eu libero todos os dias às 11 horas da manhã. Então entra aqui na comunidade que vocês vão ver essa enquete. E aí você pode votar e participar da nossa brincadeira. Eu coloquei essa semana assim, ó. Você só pode escolher um dos perfumes abaixo para um encontro que começa às 18 horas com o seu romance. Qual perfume você escolheria? E aí tinha esse daqui, o La Victorie. Tinha o Liz de Oboticário. E o Una Blush. O Una Blush, se eu não me engano, até onde eu vi ele estava ganhando, tá? Estava na frente aí. E em segundo lugar, o La Victorie. E aí teve uma inscrita que comentou assim, ah, se eu usar o La Victorie às 6 horas da tarde aqui na minha cidade, eu vou matar o meu romance, né? Porque ele é doce. Mas em mim, ele não é tão doce assim. Ele é doce, tá? Ele é doce. Mas para o meu olfato, que é um olfato de formiguinha que eu estou acostumada com muito mais perfumes adocicados, ele não é tanto, né? Aquele doce enjoativo, aquele doce que beira ali, sabe? Que raspa a garganta, enfim. Ele não é, pelo menos é o que eu acho. Ele tem muitas frutas aqui, ele tem flores também. E aí dá uma amenizada nesse doce. Eu acho ele chique também. Obviamente que ele combina mais com noite, né? Mas eu acho que eu usaria ele no encontro. Talvez seria o meu escolhido entre essas três opções que eu deixei para vocês, né? Então se você quer participar da nossa brincadeira, lembre-se que todo dia às 11 horas está aqui. E eu não excluo, tá? Então tem várias enquetes lá, várias brincadeiras que vocês podem participar também. Bom, outro perfume que eu separei para... Gente, esse daqui eu compartilhei até no meu Instagram. Eu estou viciada nesse perfume. Que é esse daqui, ó. O Tonka, da Granado. Eu acho essa embalagem muito linda. Eu acho essa embalagem chiquíssima. Chiquérrima. Gente, eu gosto muito dos perfumes da Granado. Eu conheci... Ano passado, que eu compartilhei aqui vídeo de comprinhas, que eu fiz comprinhas na Black Friday do ano passado na Granado. Eu comprei, eu acho que quatro perfumes, quatro fragrâncias da marca. E agora que eu estou começando a usar. Quer dizer, agora que eu estou começando a usar outros, né? Porque eu comprei esse. Eu comprei o rosa da Marcelo, o limão siciliano e o baunilha. E esse daqui estava meio que... Deixei um pouquinho pra lá. Falei, ah, depois eu uso. Gente, comecei a usar agora, menina. Eu estou viciada. Porque, assim, é uma mistura pra mim de coco com baunilha. Se você já gosta desse tipo de perfume com coco e baunilha, você vai amar. Só que não é aquele coco e baunilha bobinho, gourmand. Ah, sabe? Não. Ele tem aquele final mais amadeirado. Ele tem algumas flores aqui. É muito chique. É muito sofisticado. Eu amo. Estou amando esse perfume aqui. Amando. É aquele doce, que é um doce super elegante. Eu preciso até trazer vídeo com esse tema. Perfumes doces, mas que são elegantes, que não são perfumes infantilizados, né? Muito gourmand, que... Ah, cheira comida, né? Doce, bala, pudim, enfim. Chiclete, não. Esse é um doce mulherão e muito elegante. Estou amando usar esse daqui. Aí usei... Ah, gente, esse daqui está acabando. Usei esse daqui, gente. Eu já adoro. Da Dior, que eu acho que não vai focar. Esse daqui, meu, está acabando. É o de 30ml. E aí eu já estou vindo para comprar outro, né? Porque eu não fico sem esse perfume. Gente, esse perfume é uma mistura completa de flores brancas com pera. Com fruta. Eu sinto muito pera aqui. Nossa, é um perfume muito elegante. Eu acho que, assim, ó... Você imagina uma mulher elegante? Uma mulher bem-sucedida? Que vai trabalhar de terninho? É esse perfume aqui, ó. Gente, eu amo essa fragrância. Amo. Acho ela muito chique. E aí já, obviamente, já quero comprar outro porque o meu está chegando no finalzinho. E para finalizar, eu usei também, né, o meu amado Miss Dior. Que foi todo o charme da minha bandejinha. Eu postei vídeo aqui, postei vídeo no Instagram, postei foto. Eu amo, amo Miss Dior. Gente, eu acho esse perfume muito delicado, muito menininha, que exala a feminilidade. Amo esse perfume. Um floral muito delicado, romântico. Então, assim, não tenho o que dizer dele. E aí eu usei também essa semana. Para o vídeo não ficar muito longo, é isso, gente. Tem muitas pessoas aqui reclamando que eu estou falando muito nos vídeos, né? Então eu vou tentar meio que compactar eles. Espero muito que vocês tenham gostado desta nova... Nova não, né? Desta releitura dos usados da semana. Estou muito contente porque... Dá um up a mais, né? Eu comprei a bandeja... Aqui, ó. Deixa eu mostrar a bandeja para vocês. Ela é assim, ela é em acrílico. E ela é giratória, ó. Então ela gira. Gente, eu achei isso aqui fantástico. E foi baratinho. Eu vou deixar o link aqui para vocês de confiança, tá? Chegou tudo certo aqui para mim. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!